Muito bem, a partir de hoje, segunda-feira, a passagem pelo túnel da Nobe vai estar liberada para a população, hein? Isso facilita muito o acesso dos pedestres. Você que mora ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, naquela região central, agora você pode contar com essa passagem ali, passagem do túnel da Nobe. O Israel Espíndola tem mais informações. Um dos principais pontos de acesso da área central à região do Nossa Senhora Aparecida, da Esplanada e também do bairro Santos Dumont, é o túnel da Nobe e ele será reaberto nesta segunda-feira. E sobre este assunto, eu converso agora com o secretário de Cultura, o Erikson Presley. Costumo, posso dizer também, que além de ser uma via de acesso, também é um ponto histórico da cidade e volta a reabrir. Realmente, o túnel foi construído juntamente com a estação ferroviária e é um ponto histórico aqui da nossa cidade, que a partir desta segunda-feira estaremos aí abrindo esse local para que as pessoas possam realizar a transição da Esplanada para o centro da cidade realizar suas compras, né? E fazer seus afazeres. Uma vez que o túnel, ele teve a sua parada aí para fazer a restauração da estação ferroviária e receber também uns portões para nós inibirmos um pouco as atividades que vinham realizando aqui de depredação, de pichação e outras atividades que venham a danificar o bem público, nós decidimos aí agora reabrir a partir da segunda-feira das 7 horas às 20 horas para o público realizar a transição. O túnel realizou duas grandes reformas aí, em 2006 e depois outra em 2011 e a nossa pretensão para 2021, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, é fazer uma restauração nesse túnel, uma vez que é um patrimônio histórico que nós pretendemos tombá-lo também como patrimônio histórico do nosso município de Tras Lagos. Então, cidadãos traslagoenses, a partir de segunda-feira, o túnel, ele vai ter acesso agora para vocês realizarem aí a passagem do lado da NOB para aqui o centro da cidade. Agora, Eric, se a gente está percebendo que tem alguma água ali parada, ele passou por um processo também de limpeza. Hoje, nós realizamos a limpeza, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, com o caminhão-pipa e os técnicos aqui da Diretoria de Cultura e os Reducandos, nós realizamos a limpeza hoje, com água, com detergente e demais utensílios de limpeza. E estamos aguardando aí realizar a finalização da limpeza, uma vez que nós temos que ainda deixar escoar água ali na passagem de água que tem na parte mais baixa do túnel. Então, a partir de segunda-feira, já está favorável aí para toda a população realizar aí a transição para realizar a sua locomoção o mais próximo possível, não necessitando fazer o desvio para outras localidades mais distantes. Durante a permanência que ele estiver aberto, você já disse o horário, que é das sete e também até as vinte horas, irá ficar uma pessoa aqui para evitar a ação de vândalos? Nós temos aqui o prédio da Estação Ferroviária, na qual nós já estamos aqui, a Diretoria de Cultura, nós temos os vigias e também o monitoramento, né? Nós estaremos aí olhando, vigiando esse túnel e será de teste agora, neste momento, para que nós possamos ter outros planejamentos para o túnel e outras atividades que venham a ser tomadas aqui nos patrimônios, nos sítios históricos da cidade. Nós pedimos, encarecidamente, a toda a população, a todo cidadão treslagoense, para que preserve o patrimônio público, o patrimônio histórico da nossa cidade e os sítios históricos, para que nós possamos ter aí a nossa identidade, a nossa história sendo preservada, não só pela gestão Anjo Guerreiro, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso, mas também para as próximas gestões, que venham aí deixar um marco de preservação dos nossos sítios históricos de Treslagoas. Há pouco o senhor dizia que já passou por duas reformas e há um projeto também para restaurar ele de um ponto histórico, um museu da arte e do som. Como que seria esse projeto? Então, para o ano de 2021, nós temos aí uma proposta, o prefeito Anjo Guerreiro, para realizar um projeto aqui no túnel, que possivelmente será um museu da imagem e do som. Nós estaremos aí em tratativas com o prefeito Anjo Guerreiro. É claro que o martelo final é sempre do nosso prefeito Anjo Guerreiro, a decisão no que se refere ao projeto futuro aqui do patrimônio histórico e o que for melhor para a nossa cidade. Está certo. Muito obrigado pelas informações. Então, está aí a partir desta segunda-feira, das sete horas da manhã até as oito horas da noite, o túnel histórico da NOB está aberto para a transição de pedestres, tanto da região do Nossa Senhora Aparecida para a área central, quanto da área central para a região ali do Nossa Senhora Aparecida.